Salut, aqui é a Dai e hoje a gente vai aprender os 15 verbos mais utilizados oralmente, né? Os 15 verbos mais falados em francês. Bora lá hoje pra você aprender os 15 verbos. Vamos começar então pelo verbo être. Être. O verbo être é o verbo ser. É o verbo mais utilizado oralmente, tá? Os 15 verbos que a gente vai falar aqui agora são os verbos que a gente mais fala em francês, tá? Então o verbo être é o verbo que a gente mais utiliza em francês pra falar, tá? O verbo être significa o verbo ser. Aí tem o verbo avoir, avoir, que é o verbo ter, tá? O verbo ter, avoir, ok? O terceiro verbo é o verbo faire, 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 significa fazer. O quarto verbo da lista dos mais falados em francês é o verbo dir, 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 que é dizer, tá? Presta bem atenção na pronúncia, ó, é dir, dir, dir. É um DI, mas é como se fosse um DI, não é um DI que a gente diria em português, né? Mas é DI, DI, DIER, DIER, tá? DI, 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 como se estivesse falando um DI, DIER, ok? O verbo aller é o verbo ir em francês, é um verbo muito utilizado. Próximo verbo, voir, voir. O verbo voir significa ver, ok? Voar. Próximo verbo, savoir, muito parecido com voir, né? Savoir, savoir é saber. Savoir, savoir. Próximo verbo, pouvoir. Você pode perceber que esses três verbos, voir, savoir, pouvoir, terminam da mesma maneira. O, I, R. Voar, savoir, pouvoir. Pouvoir significa poder. Próximo verbo. Valor. Valor. Sempre a mesma pronúncia que os outros, hein, no final. Então, falar, pouvoir, savoir, voir, ok? Valor significa ter que. Por exemplo, il faut que j'aille à l'école demain. Il faut que j'aille à l'école demain. Eu tenho que ir na escola amanhã. Tá? Então, o verbo falar é ter que. Vouloir. Vouloir. Vouloir significa querer. Querer, ok? E, olha que legal, como agora você sabe que o verbo pouvoir é utilizado, o verbo vouloir é utilizado também. Pouvoir significa poder. Vouloir significa querer. Querer não é poder em francês. Vouloir, ce n'est pas pouvoir. Vouloir, ce n'est pas pouvoir. Venir. Venir. O verbo venir. O verbo venir é vir. Vir. Prendre. 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 Pegar. O verbo prendre é pegar. Arriver. 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 Arriver significa chegar, ok? Verbo chegar. E, olha que engraçado, o arriver em francês, para você dizer chegada, né, quando você está lá no aeroporto, tem as partidas, né, e as chegadas. Como que você fala chegada em francês? Arriver. É o mesmo, é a mesma pronúncia, porém, não é a mesma escrita. A escrita de chegada, de aeroporto, por exemplo, está escrita aí na tela, arriver com E, acento e mais um E, ok? E o verbo de chegar, né, a gente fala arriver também, só que com R no final ao invés de dois E, ok? Então, bora lá para o próximo verbo. Croar. 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 O verbo croar significa crer. Crer. O verbo croar significa crer. E o último verbo de hoje é... METR. 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 METR significa por, ok? E você pode prestar atenção que também a pronúncia de METR, você também pode confundir com METR, de professor, tá? É a mesma pronúncia, porém, a escrita é diferente, tá? Então é isso aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham aprendido os 15 verbos mais utilizados para a gente falar em francês. E agora a sua missão é aprender a conjugar esses verbos. Não, tô brincando. Não, não. Precuro. Então é isso aí, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos, marque eles aqui para eles também aprenderem francês e se inscreve no nosso canal. Me siga no Facebook e no Instagram para saber mais sobre dicas de francês. Anglos bisous! Alla prochaine!